Transcrição e Legendas Pedro Negri Pedrão garante Não perca a série vencedora do M Kids Awards 2013 Uma sonha demais Aqui está ela, Maggie Davis, uma nova estilista estrela mundial A outra reclama demais Que não está na passarela e não é usado por famosos é barato, igualzinho você Por que você está chamando de barato? Está certa, é só estranha mesmo E juntas vão dar o que falar na passarela da cultura Olha só pra gente, parece mesmo que a gente tem algumas coisas em comum Nós temos que pensar grande, bombar o lugar Vem aí, Maggie e Bianca, Fashion Friends Todos os dias na Rede Cultura Você tem um encontro marcado com quatro garotas super descoladas Confissões de adolescente De segunda a sexta, oito da noite Ela pode até parecer uma garota normal Com uma família normal Amigos normais E até um... Brush Mas na verdade ela é bem diferente de qualquer garota Trank não é diferente, ela é só um robô Hoje, sete e quinze da noite tem... Eu sou franque Pratt é surfista e mora na Austrália Hanna é estudante e vive na Irlanda E eles estão sempre juntos Como? Através de um misterioso portal Eu ainda nem acredito nisso Descobrindo o mundo um do outro Hanna não! Pratt e Hanna estão de volta Anda logo! Pra viver grandes aventuras Não tem ideia do que você acabou de aprontar A partir de segunda a uma da tarde Portal do Intercâmbio Cultura, a TV que faz bem Tudo o que é sólido pode derreter Acompanhe as aventuras de Tereza e seus amigos Nesta divertida crônica juvenil Recheada de emoção, descobertas e histórias Olá, meu nome é Celie Duval Mundo da Lua As aventuras da família Silva e Silva Numa super produção da TV Cultura Um garoto de 10 anos Transforma a realidade Quando liga o gravador Esta é mais uma edição Do Tiago de Bordo De Mata Silva e Silva Falando diretamente do Mundo da Lua Os desafios e as descobertas da infância No dia a dia de uma família Que vive no Mundo da Lua Em três horários Às quintas, nove da noite E aos sábados e domingos Às seis e meia da tarde Em dois horários Um menino muito maluquinho Aventuras, brincadeiras E descobertas Com um garotinho pra lá de sapeca Pelo meu, existe alguém mais maluquinho do que eu? Um menino muito maluquinho Toda quinta, dez da manhã E às sextas, duas da tarde Em dois horários A Turma do Pererê Nessa turma só falta você É isso aí A oportunidade de você se divertir a valer com A Turma do Pererê Toda quinta, duas da tarde E às sextas, dez da manhã 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL